Muito bom dia pessoal, voltamos, loja nova, graças a Deus, e agora vamos começar com os vídeos para vocês interessados, já chamar aí no WhatsApp e trincar e levar essa maravilha Camaro 1991 maravilhoso, com as rodas de Corvette Zero cara, o carro é sensacional você que está vendo no Stories, eu vou deixar também o link do Youtube, porque no Stories vai cortar um minuto e para deixar no feed aí, às vezes as pessoas não assistem, acham longo, mas mesmo assim eu vou deixar então você está vendo aqui no Stories, já clica aí no link que eu vou deixar do Youtube aí você já vê o vídeo completo ou vai na nossa feed e vê então 1991, absurdamente novo, 175 mil reais, preço de Opala 4 cilindros virado 6 tem uma mecânica bacana, tem uma com apimentado, eu vou deixar tudo aí na descrição, porque não dá para falar aqui que é muita coisa olha que espetáculo de carro interno, novíssimo muito novo, deixa eu ver se dá para dar uma luz aqui aí ó, já melhora eu não sei porque ela não para essa luz vamos ver lindo, 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 muito novo novíssimo, cara, novíssimo vamos ver aqui show de bola eu acho que é 39 mil milhas médio aí, 50, 60 mil quilômetros ar-condicionado, do jeito que você gosta carro maravilhoso, maravilhoso deixa eu abrir aqui, olha isso muito lindo e é um RS lindíssimo muito novo, cara 175 mil só no papai, filho chama chama o papai olha que lindo mostrar o motorzão do bicho olha que chique, cara olha que carro lindo, cara preço de Opala 4 cilindros, galera olha isso deixa eu mostrar o motor do bicho aqui você liga, ele lê isso é como se fosse uma full tech eu não lembro, tá na descrição eu não manjo disso não, filho mas eu vou mostrar aí, tá olha que show de mecânica mas é mais linda, cara olha isso muito top, galera muito top vai mostrar o porta-malas olha que louco, galera cortina aí meu, carro muito novo muito novo novo, novo, novo lembrando que está tudo na descrição aí você vem aqui, olha abaixa encosta ele ó desce sozinho ó ó que chique aí é chique, galera lembrando que já estamos ó borracha tudo mal já estamos no Atrium Shopping ok não estamos mais no Shopping Global talvez você é novo aí ou não reparou ou não viu os vídeos voltou a ver agora nós mudamos para o Atrium Shopping ok em Santo André tudo aí na descrição uma pausa é isso aí galera agora vamos para mais vídeos dos outros carros que tem carro para fazer vídeo hein que atrasou tudo com a montagem tá qualquer coisa só chamar no Atis que teria o maior prazer em atendê-los ótimo dia todos aí bora fazer mais vídeo valeu galera fui